Fala pessoal, bom dia. Vamos atualizar o giro matinal de ontem? Bem, vamos ver, olha. Foi muito assertivo a nossa leitura, né? A gente viu ontem que não era o mercado de queda, não era o mercado vendedor por conta de travas no preço, no IBOV e no Dow Jones. E aí o Dow Jones, principalmente ele, sobe, por oscilação fecha o gap e aí desce para fechar dentro do túnel. Isso é importante porque, olha só, ele deixa um sinal de compra ontem e de certa forma confirma isso no fechamento, só que ele confirma já entregando todos os pontos. Ou seja, ele já não tem mais o que perseguir, não tem um objetivo. Ele sobe para fechar gap e aí ele deixa um sinal de que não consegue romper o gap. Deixa um sinal que não consegue romper a parte superior desse túnel. Então, no pregão de hoje, é esperado que o mercado comece a querer cair, né? A gente vai ter uma confirmação com o fechamento de hoje. Se ele fechar abaixo do gap e dentro do túnel, aí a gente tem uma confirmação que o próximo cenário, a próxima oscilação, mesmo que pequena, é de venda. Mas eu vou te falar, o movimento inesperado, e vocês sabem, todo investidor e trader precisa estar ligado no que é o mercado está dizendo, contando a história, e no que o mercado não diz, que é o inesperado, tá bom? O inesperado é o mercado subir. Mas aquele lance, está tudo bem se ele começar a subir de forma inesperada. Você que não está de acordo, você fica fora do mercado, você que já estudou, você está preparado, você surfa também o mercado inesperado, tá bom? A gente sempre olha para a história sendo contada e o que está embaixo dos panos, o que está escondido. Então, hoje, espera ser uma oscilação para buscar a base do túnel, tá bom? Mas é só uma sinalização, porque ainda existe uma dúvida realmente. Como é só um sinal, a gente não tem uma confirmação, não há certeza. Nem quando é certeza, é certeza, vocês sabem. Já o cenário do IBOV, também acertamos muito bem. Ele bate na dupla suporte, na base dos túneis, sobe. Ainda há um espaço para subir, para encostar na parte superior, mas ele já confirma isso. Olha, ele confirma que travou tanto na parte superior do túnel branco, quanto na parte inferior do túnel azulado. Já tem uma sinal e confirmação dessa trava. O movimento esperado é ele tentar buscar a parte superior. Ele fez isso ontem, mas não bateu, né? O movimento inesperado seria o nosso mercado cair, principalmente perder o suporte da parte superior do branco e perder o suporte da parte inferior do azul. Esse é o movimento inesperado, uma queda, ainda mais uma queda acentuada. Mas se acontecer, a gente sabe que pode acontecer e a gente pode surfar, obviamente, quem está preparado psicologicamente e tecnicamente para isso, tá? Hoje é um mercado um pouquinho mais complexo que o de ontem. E o de ontem foi um mercado realmente que eu te falei, no giro que a gente teve ontem. O mercado de ontem é um mercado puramente técnico. Então, quem está esperando por esse tipo de mercado, cara, surfa muito bonito a tendência, sabe? É um mercado, eu não vou dizer a palavra fácil, mas é um mercado que você está preparado para reagir, né? Está preparado para aquela situação. Hoje também, eu não deixo de reforçar que é um mercado técnico. Existe, sim, essa sinalização de possibilidades no Dow Jones, que dá uma fragilidade, né? Fragilizada. A gente tem só um sinal de que não conseguiu, outro sinal que não conseguiu. Não tem nada confirmando isso. Confirmaria no fechamento dessa quarta. Isso muda um pouquinho, né? O formato do mercado de ontem para o mercado de hoje. Mas, ainda assim, eu não vejo nada, assim, absurdo. Não são mercados extremamente difíceis. É isso. Fica com Deus. Um grande abraço. Amanhã estaremos aí. Valeu.